Nosso tema de hoje, eu quero falar pra vocês sobre modelos de negócio. Por que que o negócio tá mudando tanto? Eu fiz até uma pergunta um pouco provocativa. Quem me segue no Instagram lá, quem não acompanha, entra lá. Everton S. Santana. Sua padaria tá preparada pro ano de 2030? Por que que eu faço essa pergunta até um pouco provocativa, Fábio? Porque na minha opinião, nenhum negócio, pessoal. Se o seu negócio, ele não vai existir em 2030, você tá perdendo tempo nele agora. Larga esse negócio, vende ele, faz qualquer coisa. Se ele não está se preparando pra próxima década, que a gente faz assim e passa, né, Fábio? E olha quanta coisa já aconteceu. Se a gente parar pra pensar que em 2010 não tínhamos nem WhatsApp, né? Não existia Uber e a gente nem sabia o que era isso. Nem imaginava que uma tecnologia fosse deixar a outra totalmente obsoleta. Olha o que aconteceu com os taxistas. No setor de padaria, algo parecido está acontecendo. E essa crise, né, gerada por esse vírus, a pandemia, ela acelerou um pouco esse processo. Então, falta hoje um dono de padaria profissional atuando ali com energia. Eu vejo muitos donos de padaria, Fábio, com muita competência e qualidade, mas muita competência mesmo. Só que já estão ali na sua faixa de 60, 70 anos. É o momento que o dono do negócio, pessoal, se tá nessa fase, não tem problema nenhum. Meu pai tem 65, ele tem energia aí pra trabalhar até os 100 anos. Mas é uma fase que a sua empresa já precisa começar a pensar numa sucessão. Porque precisa de um gás novo, precisa de alguém que em 2030 vai estar tocando o seu negócio. Ah, mas eu não vou estar aqui, ah, eu já vou estar aposentado, certo? Então venda o seu negócio. Ele tem um valor, ele ainda vale algo. Daqui a 10 anos pode ser que não valha. O que eu quero alertar você é o seguinte, a gente precisa entender e gastar um pouco do nosso tempo. Viu, Marcos? O Marcos fica lá trabalhando comigo, ele fala, É, Everton, você faz muita coisa ao mesmo tempo, você fica meio doido aí. Não é, Fábio? Não é, Marcos? É tempo, nós só vamos gastar bastante tempo, viu? É tempo, né? E aí eu chego correndo, é reunião, é toda hora alguém me ligando. E aí, pessoal, por quê? Eu sempre falo, a gente precisa como dono de negócio, não só de padaria, mas eu tô falando aqui com panificador, dono de confeitaria, cafeteria. Eu espero que vocês dediquem um tempo da semana de vocês ao negócio de vocês, à estratégia do negócio de vocês. Como que você faz isso? Recomendo que seja, na primeira semana, 3 horas, 4 horas por semana. Isso não é muito, pessoal. Se você tirar meia hora por dia de segunda a sexta, já são 3 horas. Só que eu quero que você pegue um papel, uma caneta na mão e comece. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Então, papel e caneta na mão aí. Porque eu quero que você comece a repensar ou pensar no seu modelo, que ele precisa estar vivo e sobreviver para os próximos anos. Esse é o nosso intuito, que você esteja aí muito bem prosperando e, quem sabe, até montando uma rede de padarias. Primeira pergunta que eu te faço, ó. Por que a sua padaria é melhor que o seu concorrente? Parece uma pergunta meio fácil, né, Fábio, de responder a princípio. Então, já me vem logo de cara, ah, o meu atendimento, ah, o meu... Tenho o Marcos Aurélio. Gente profissionais. Tenho o Geraldo Pizzaiolo. O Gera tá lá aprendendo a fazer a pinça. Então, já passa na nossa cabeça um monte de coisa que a gente acha que é diferencial. Exato. A gente pensa, a minha padaria é melhor por isso. Tá, quanto tempo que você faz que você não visita seu concorrente? Ah, tem um ano que eu não vou no meu concorrente. Então, como você pode dizer que o seu trabalho tá melhor que o dele? O que eu quero dizer pra você é que, a cada ano que passa, pessoal, o seu cliente muda, o seu funcionário muda, a forma como você tem que se relacionar com as pessoas está mudando muito rapidamente. E tem um detalhe, tem outra pessoa que tá mudando também, viu? É o seu concorrente. Ele tá ficando cada dia, cada dia que passa, melhor. E se você não melhorar, eu vou responder pra você aqui, na verdade, a indagação que eu fiz no Instagram. A sua padaria tá preparada pra 2030? 2030, se você não está estudando, pensando no modelo de negócio, visitando concorrente, acompanhando o nosso canal aqui, provavelmente a resposta vai ser não. A minha padaria não vai estar preparada. Você está hoje ganhando dinheiro, tendo resultado, você também está correndo um sério risco. Muita gente pode estar se perguntando, que negócio é esse aí de modelo de negócio? Eu trabalho aqui na padaria do meu pai há 20 anos, 30 anos, nunca ninguém me falou isso. Tenho resultado, sei ganhar dinheiro, eu vou lá, repasso o preço, eu fico fazendo caixa, eu pago as contas e tudo vai bem, e aí o negócio vai acontecendo e tudo bem. Pessoal, o mercado, ele é muito dinâmico. À medida que os hábitos de consumo vão mudando, as empresas vão se adequando. E cada vez mais, hoje, Marcos sabe disso, as empresas precisam trabalhar mais com menos pessoas. Isso se chama eficiência. Como que eu trabalho mais com menos pessoas? Essa é uma questão que todo dono de empresa tem que se fazer, é uma questão que nós devemos sempre nos questionar, porque a gente precisa ter a resposta. A resposta é investir em qualificação dessas pessoas, investir em tecnologia, investir em desenvolvimento do modelo de negócio. Por que eu preciso estudar? Então, em primeiro lugar, para diferenciar a nossa padaria no mercado. E aí muita gente acha que diferenciação é atendimento. Será que é o atendimento mesmo? Segundo lugar, a gente precisa garantir a perpetuidade do nosso negócio. Se o seu negócio, ele dá dinheiro hoje, mas lá em 2025 vai chegar um concorrente e vai deixar você totalmente perdido, você vai fechar, ele não vale nada hoje. Hoje ele já não vale nada. Então, você precisa, com certeza, pensar nisso, tá? Sempre, como que eu vou garantir a perpetuidade do meu negócio? E o terceiro ponto da utilidade de ter um modelo de negócio é você manter o foco, né? E aí me vem uma questão que aqui na pandemia ficou muito clara para mim, muitas padarias que não tinham foco em nada. Eu vi muita padaria focando, por exemplo, o Fabio, em vender marmita, né? Ah, agora eu vou vender porque está na moda vender marmita. Eu vou vender agora, nunca fiz pizza, eu vou vender pizza no Delí. Eu vou vender livre porque... Partiu para o desespero. Partiu para o desespero. Isso significa que não entende, não conhece o seu modelo de negócio, né? Porque eu sempre falo, o cliente continua lá. A gente só precisa entender ele. Quando eu tenho o meu modelo de negócio rabiscado, desenhado, pode ser num pedaço de papel, eu sei aonde eu devo focar. Se eu tenho uma padaria, confeitaria, de produção, de fabricação própria, que é o meu caso, eu tenho que focar no meu trabalho principal. É fazer um bom produto de forma eficiente. É isso que a gente precisa ter na nossa cabeça. Ah, eu faço simplesmente um bom produto. Será que eu sou melhor que o meu concorrente? Como eu fiz a questão lá atrás, eu preciso saber se eu sou melhor que esse concorrente. Como que eu vou saber se eu não vou lá? Eu preciso enfrentar o concorrente. Então você que está aí no caixa da sua padaria, está fechando o caixa todo dia, está perdendo tempo, está perdendo tempo. Eu canso de falar aqui, você tem que sair da operação. Você tem que ter alguém na sua operação que faça esse trabalho, braçal, operacional. Você tem que ter um gerente para cuidar disso, para que você possa tocar o que é mais importante. A perpetuidade do seu negócio, ela vai acontecer quando você souber claramente quem você atende, qual é o seu cliente, por que você existe, por que você está lá. Eu vejo hoje inúmeras padarias, pessoal, eu rodo muita padaria. Eu vejo inúmeras padarias que eu falo, gente, tem tanta oportunidade aqui. Com certeza vende pouco, lucra pouco. Por quê? Porque está preso no caixa. Porque não tem coragem de atravessar a rua e visitar um supermercado, visitar uma rede de hortifruti. Não tem um concorrente, ah, meu concorrente fica longe. Aí eu chego na vitrine, a vitrine vazia. As moscas, um sonho lá com recheio para um lado, outro para o outro. Falo isso nas receitas. Então não entende o seu modelo de negócio e acha que oferecer produto para o cliente simplesmente eu tenho lá confeitaria e padaria. É o suficiente. Não é. E aí você corre o risco. Sabe o que acontece, Fábio? Quando você tem uma padaria assim, que você olha, não é antiga pela idade da padaria, nem pelos móveis que tem, mas pelo pensamento estratégico. É uma padaria que ela está ultrapassada. E aí você faz uma venda, você atinge aquele cliente que ele quer fazer, é como se fosse uma caridade. Ah, eu vou lá para ajudar. Eu não sou adepto desse tipo de campanha, por isso que eu já falei lá no início que não iria funcionar aquela campanha do compre do pequeno. Compre da padaria do seu bairro, ajude na pandemia o pequeno, ajude. Pessoal, isso não funciona, isso é caridade. Esse cliente da caridade, ele pode até te ajudar uma vez, mas ele não vai gerar venda, não vai gerar recorrência. Você perdeu o seu valor, você está desesperado, você está precisando de ajuda, não conseguiu e aí você de repente fala, pelo amor de Deus, compre do pequeno. Você está falando assim para ele, compra de mim, senão eu vou fechar. Então quem é esse cliente que vai comprar de você? É o cliente que com dó de você, ele vai lá e compra de você. Esse cliente não vai manter seu negócio. Então eu não acredito nisso, você tem que entregar valor para o seu cliente. O que é um modelo de negócio? O modelo de negócio, pessoal, é o caminho, é sempre o caminho. É a forma de você captar, criar valor e você entregar para o seu cliente baseado naquilo que você deseja, que você encontrou aquela oportunidade. Pouca gente faz pesquisa de mercado, inclusive conversava com o Fábio isso um pouco antes do programa começar. Pouca gente entende qual é seu público. Então, Fábio, se o meu público é 80% feminino, eu tenho que entregar um outro tipo de produto, eu tenho que entender. Se o meu público, a maioria das mulheres, os 80%, são mulheres que têm mais de 60 anos, é uma outra linguagem, um outro produto que eu tenho que oferecer. E muitas vezes eu acho, ah, eu acho que a maioria é assim. Pessoal, hoje tem pesquisas gratuitas aí, tem links, tem, Denis, aquele monkey. Tem, não é? Google Forms, né? Que são plataformas até de graça. Tem pesquisas de formulários, sim, plataformas gratuitas. Que a gente pode oferecer para o cliente para que a gente conheça ele. E aí, quando a gente conhece o cliente, a gente entende a necessidade, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para atender essa necessidade. Então, por exemplo, na Pandora Nova, que foi construída em 2018, existia uma oportunidade lá. Os clientes da região, eles não tinham aonde consumir. Existe padaria até hoje, que já tinha padaria lá. Mas não tinha padaria com o que eu chamo de conceito de padaria de São Paulo. Da capital paulistana. Então, tanto que hoje, em Jundiaí, que você comenta, que fala, que chega até mim. Ah, Everton, falam que a Padaria Nova é a única padaria de Jundiaí que tem o conceito de São Paulo. E é verdade. Quem fala isso, fala com razão. Porque esse conceito veio de lá. Quando a gente tem um modelo, o que é um modelo de negócio? Quando a gente fala assim, padaria de São Paulo. O que é isso? Esse é o modelo. Modelo é algo que eu vou querer copiar. Baseado nesse modelo, sabe modelo de roupa? Eu olho aquele modelo e quero uma roupa igualzinha. Então, olha a padaria de São Paulo. Café da manhã, janta, sopa, pizza, almoço por quilo. Eu quero esse modelo, isso que eu quero. Baseado na demanda que eu tenho, que eu enxerguei aquela necessidade, aquela dor. Eu monto o modelo de negócio. E aí, olha quanta sorte a gente tem. Quando a gente junta, né? O cliente que quer consumir de você, que tem aquela demanda. E a gente junta aquilo que a gente sabe fazer, baseado no que a gente já está trazendo. Nós estamos modelando de alguém. Eu estou trazendo um modelo de negócio que alguém já fez e deu certo. E eu acredito que nessa região vai se encaixar. Então, olha a importância da gente estudar o ponto. E aí, muita gente fala assim, para mim. Para o Fábio também. Ah, mas na minha região não dá para vender pão francês, que nem o Fábio fala aí, que ele vende a 14 reais o quilo, 15 reais, não sei quanto que está lá hoje. 15, 15 e 90. 15 e 90. Não dá na minha região aqui. Eles vendem pão a 20 centavos, a 30 centavos, a 40 centavos. Eu não tenho como competir. É claro, na sua região não existe essa dor. Essa demanda de pão já é bem atendida e com preço baixo. Se você entrar nesse mercado, você vai entrar numa briga pelo preço. E aí, brigar com preço, eu não quero entrar nessa briga não. Porque a gente não vai ganhar. A gente tende a não ganhar. Então a gente precisa sempre focar naquilo que eu falei. Quando a gente tem o nosso modelo, a gente foca naquilo que a gente precisa vender. Focar hoje no pão francês é um grande erro. O pão francês, ele traz cliente, ele gera fluxo. É um produto muito perecível. E os supermercados hoje, eles investem no quê? Nos perecíveis. Porque o perecível é que traz o cliente com mais frequência para a loja. Então olha a importância do pão francês agora. Não é por isso que eu vou criar uma padaria hoje do zero. Vou montar uma padaria pensando que o pão francês é o que vai manter ela. Pode até ser, se for uma padaria pequena, que tenha só padaria e confeitaria. Mas o pão francês, que é commodity, não é por isso que ele tem que ser mal feito. Pelo contrário, ele tem que ser muito bem feito. Daí o nosso trabalho em ter técnica, ter processo padrão, matéria-prima de qualidade, profissional de qualidade. É verdade, hein? Mas o pão francês é um atrativo. É um atrativo para a gente vender o bolo do Marcos. Para a gente vender o rodízio de pizza do Geraldo. Meus brigadeiros. Os brigadeiros gourmet do Marcos. Então olha a isca. O pão francês é uma isca, pessoal. Ele não é o fim da sua operação. Então quem acha hoje que o modelo de negócio de uma padaria é vender pão francês está errado. E não vai chegar em 2030, porque não vai viver da venda de pão francês. Ah, mas eu vendo muito. Sim, mas ele não sustenta uma fábrica, ele não sustenta uma indústria. Mas atendimento, aluguel hoje, num grande centro que é caríssimo. Você precisa ter diferenciais. Sobre isso que eu estou falando aqui. A importância de você, pessoal. Coloca no papel aí. Aquela primeira perguntinha lá. O que você tem que é melhor que o seu concorrente? Por que você é melhor que o seu concorrente? Em primeiro lugar, você é melhor que ele ou não? Ah, eu não sou. Então corre atrás. Você precisa melhorar seu modelo de negócio. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho não é ficar fazendo caixa, não. O seu trabalho não é ficar no caixa atendendo cliente. O seu trabalho não é ficar fazendo compra. Você tem gente para fazer isso. Ah, meu negócio, se eu colocar gente, não dá dinheiro. Eu estou lá porque eu economizo com funcionário. Então você virou um funcionário. Você montou um modelo, você montou uma padaria para ser funcionário. Não tem problema nenhum. Vai chegar a concorrência e vai te levar. A maré vai te puxar. Enquanto está bom, está ok. Quando vier, de repente, uma segunda geração, não conhece do modelo de negócio, não entende de planificação, aí o negócio tende a fracassar. Então a gente não pode falhar nisso. E aí o negócio tende a fracassar. Obrigado.